Estou muito feliz da decisão que eu tomei de vir aqui no Palmeiras, de conhecer a torcida, de trabalhar com a Bel e com esse grupo vitorioso, trabalhar com o Rogério e com o Thales aqui, poder evoluir, poder desfrutar desse momento. A gente foi premiado com dois títulos e a gente está na briga por mais um. Então, agora é foco total, concentração total, mas da parte pessoal, estou muito feliz, minha família está muito feliz, a gente está bem adaptado e a gente está por mais. A gente está com a expectativa de ir mais longe, de viver essa reta final com tudo. Foi muito bom, está sendo muito bom. A gente pôde treinar todos os aspectos. A gente já tem um grupo que se conhece bem, já estamos no final da temporada, mas acho que foi a hora de quem precisava se recuperar de alguma coisa, conseguiu se recuperar, quem precisava pegar um pouco mais pesado, pegou. Acho que está todo mundo agora em ponto de bala para poder fazer bem esses últimos jogos. Faltam dois meses de campeonato, então é concentração total, como eu falei. E também acho que os detalhes podem fazer a diferença. A gente procurou muito ajustar os detalhes, manter aquilo que a gente faz de bom e evoluir naquilo que a gente precisa para se tornar uma equipe ainda mais dura, ainda mais sólida e ainda mais vencedora. O Atlético Mineiro sempre é um grande time, um time de torcida, tem um grande elenco. E acho que vai ser um grande embate, um grande duelo. O Atlético tem um poder ofensivo muito grande, a gente tem que estar atento a isso. Essa é a minha parte ali, a parte do sistema defensivo. E a gente está se preparando com jogada, com os vídeos, com muita conversa. E, acima de tudo, ralando muito aqui, porque eu acho que a consistência do Palmeiras vem de trabalhar duro todos os dias, então a gente não está abrindo mão de nada. Tudo que a gente tem a nosso favor, a gente vai usar, porque sabe que o Atlético é uma grande equipe e vai ser um grande jogo.